A gente vai partir e o mundo continua assim A arrogância, a prepotência, tudo isso, muito mais Quanta coisa em um piscar de olhos, ficando pra trás Mesmo assim estão querendo buscar sempre mais Até parece que a nossa ausência não fica normal Em pouco tempo, poucos dias, isso fica tudo igual Até a pessoa amada pode até nos esquecer A procura de outro amor, a procura de prazer Vamos viver, aproveitar cada amanhecer Como se fosse a última vez Dê um sorriso, tenha muito amor e paz Vamos amar, a cada um que possa aparecer Porque o beneficiado é você O amanhã pode não existir mais Até parece que a nossa ausência não fica normal Em pouco tempo, poucos dias, isso fica tudo igual Até a pessoa amada pode até nos esquecer A procura de outro amor, a procura de prazer Vamos viver, aproveitar cada amanhecer Como se fosse a última vez Dê um sorriso, tenha muito amor e paz Vamos amar, a cada um que possa aparecer Vamos amar, a cada um que possa aparecer Porque o beneficiado é você O amanhã pode não existir mais Vamos viver, aproveitar cada amanhecer Como se fosse a última vez Dê um sorriso, tenha muito amor e paz Vamos amar, a cada um que possa aparecer Porque o beneficiado é você O amanhã pode não existir mais